E aí Ele vai tentar vai 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 Eu lá Para a direita Ramiro de novo De novo De novo Ramiro volta 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 Do jeito que está Direita 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 Tudo para a direita Ramiro tudo para a direita Vai cair de boa Não vai 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 Esquerda Direita 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 Dá um motorzinho e vê se vai 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 Caralho Seguinte Seguinte Não Vem 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 Toma aí, vai subir aí Boa Boa Vamos, vamos Dilma Vem com os colossos, velho Bom, eu sou Deus que sei, hein Põe aí Olha o nosso barco aqui Ae Vai embora, vai embora, vai embora Boa, boa Pra mim um pouquinho só Ae, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Eita, sai aqui Só vi o seu lado aí agora Vai ter mesmo Vai ter mesmo Vai ter mesmo Eu vou atrás Eu vou atrás Boa 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 O que é isso? Vem, assim, vem, devagarzinho, um pouquinho pra cá, aí, um pouquinho pra cá, vem, devagar, pra cá agora, aí Assim mesmo, descendo devagar E aí